Existe a possibilidade de repetir a dobradinha Nersi Santin e Júnior ou não mais? Essa possibilidade está amplamente esgotada. Isso não existe mais. Inclusive, Guilherme, sendo muito sincero, como eu sempre fui, eu não votaria para o Nersi Santin como candidato a prefeito. Ele sabe disso. Nós tivemos, na reunião que antecedeu a escolha dos candidatos, eu disse para ele e para o grupo, cerca de 10 pessoas que estavam lá, eu disse, olha, só existe uma forma de eu votar para o senhor. Eu ser o seu vice. Aí o senhor vai ganhar o meu voto por minha causa, porque eu vou ser o seu vice, senão eu não voto para você. Porque eu entendo de que ele já cometeu em outras oportunidades que esteve como prefeito, alguns atos que eu não concordo, inclusive o critiquei várias vezes nos programas de rádio que eu faço, que eu apresento, que eu apresentava na época também, por conta disso. Então, obviamente que eu sempre penso de que deve-se dar oportunidade às pessoas. Nesse caso, ele já teve três oportunidades. Nas duas primeiras, inclusive, ele nem conseguiu concluir o mandato. Ele foi cassado duas vezes e agora está no terceiro mandato, continuando o seu mandato, mas eu entendo de que não merece uma nova chance. Eu não serei candidato a vice numa chapa junto com o atual prefeito Nersi Santin. Isso está extremamente esgotado. E a recíproca também é verdadeira, o Guilherme e ouvintes da Rede Princesa. Porque o prefeito, que é hoje Nersi Santin, também não gostaria de me ter como vice-prefeito naquela ocasião da formação da chapa. Ele disse isso para mim, inclusive, para o grupo ali quando nós conversamos. O que o fez mudar de ideia é de que, na última hora, ele encomendou uma pesquisa. A pesquisa chegou, uma pessoa de confiança dele que fez a pesquisa e que disse que, com o Júnior Bodanese de vice, ele ganharia a eleição. Então, ele, certamente, a partir daquele momento, mudou um pouco de ideia e acabou aceitando, até porque as pessoas que estavam ali na reunião entendiam de que o meu nome era um nome condizente para a formação de uma dupla, que a gente intitulou de experiência e renovação. Então, naquele momento, foi um casamento que a gente fez, tentando dar certo, mas que acabou não dando certo no sentido de ideais. Ele tem os ideais dele, que eu respeito, e eu tenho os meus ideais que não têm sido respeitados. Tá certo. Júnior, muito obrigado pela sua participação. Você sabe que, por conta do tempo, o rádio é assim, a gente vai encerrar a nossa entrevista. Então, meu, muito obrigado pela sua disponibilidade e sorte na continuação do mandato. Sou eu que agradeço pelo espaço. Quero lembrar aqui de tantas lutas que a gente tem feito por Abelardo Luz. Nós conseguimos aí importantes conquistas, um terreno para a rede feminina de combate ao câncer, 3 milhões e meio que veio para a construção nova da APAI, uma ponte lá na comunidade da Capão Grande, onde tinha uma balsa que está sendo construída, que eu tive a oportunidade de ir até Florianópolis, solicitar os recursos, né, que são cerca aí de 5 milhões, enfim, tantas outras conquistas. E a gente espera concretizar agora também o asfalto no interior, tornar a Abelardo Luz referência e o primeiro assentamento 100% asfaltado do Brasil. Muito obrigado pelo espaço e eu espero que Deus possa abençoar todas as pessoas, iluminar o nosso caminho, perdoar as pessoas que eventualmente tenham alguma maldade no seu coração, que já cometeram alguma maldade no passado, ou que em pensamentos cometam alguma maldade, e que Deus possa iluminar o caminho de todos. Eu fico aqui sempre ao dispor da comunidade abelardense, de toda a nossa região, e sempre tentando fazer por merecer a função que me foi confiada, com muita calma, com muita tranquilidade, com muito discernimento, e obviamente perdoando também as pessoas que porventura tenham algum ciúme, alguma inveja do trabalho que realizo como vice-prefeito. Júnior tem coragem e fala a verdade, era o meu slogan na rádio e vai continuar sendo. Muito obrigado, Guilherme, por esse espaço aí na Rede Princesa. Nós conversamos com o vice-prefeito de Abelardo Luz, o meu querido amigo Júnior Bodanese, colega lá da Rádio Rainha, e vice-prefeito que falou sobre as polêmicas lá no município.